Música Policiais do 2º Batalhão de Polícia Aqui da cidade de Mossoró Através da Força Tátia Que estava em patrulhamento No final da tarde, início de noite Desta quarta-feira Dia 23 de novembro de 2022 Aqui no bairro Santa Delmira Em abordagem a um mototáxi Uma adolescente que estava conduzindo Uma mototáxi identificada O adolescente na abordagem policial Não apresentou documentação E o mesmo foi conduzido Até a delegacia de plantão Ao ser indagado em relação A procedência da moto E em relação a droga apreendida Com o mesmo O mesmo acabou confessando Aos policiais Que em sua casa Teria mais drogas Armas e munições No bairro Paredões Então a Força Tática Conduziu o mesmo até a residência E chegando lá Acabou estourando Uma grande boca de fumo Aqui na cidade de Mossoró O adolescente Todo o material apreendido Juntamente com a motocicleta Foram conduzidos Até a delegacia de plantão No grande alto de São Manuel O material apreendido E apresentado na delegacia de plantão Foram 50 munições 380 42 gramas de crack 193 gramas de cocaína 4 trouxinhas de maconha 531 reais em dinheiro fracionado 2 rádios comunicadores 1 carregador de rádio 4 celulares 1 mototax CG 150 Titã de placa MYX 3426 Além de uma arma caseira Compatível Com o calibre 12 Todo o material Ficou na delegacia O adolescente Passou por oitiva Com o delegado De plantão E em seguida Foi contactado também Tentado um contato Com os seus familiares O adolescente agora Permanece à disposição Da justiça No sistema Sócio-educativo Esta é mais uma apreensão De arma Drogas E munições Na cidade de Mossoró E mais uma boca de fumo Que foi estourada Neste município Pela polícia militar Do segundo batalhão Através De um trabalho De patrulhamento Que está sendo realizado Um pente fino Realizado Pela força tática Nos quatro cantos Da cidade de Mossoró A 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 cidade de Mossoró Legenda por Sônia Ruberti